E a Escola de Natação União Desportiva da Praia já produz campeões júniores e este ano tiveram duas participações internacionais. Os dirigentes desta escola estão satisfeitos, mas lamentam a falta de uma piscina para a prática. Cabo Verde tem um território de 4.033 km², constituído na sua maioria por mar. Mas a população vive de costas viradas para o oceano. É preocupante o número de banhistas que não sabem nadar. Comparando com os vizinhos da Marcaronésia, por exemplo, as Ilhas Canárias têm uma porcentagem bem maior. Apesar disso, são poucas as escolas de natação no território nacional para atacar este vasto nicho de mercado. Em São Vicente, segundo o capitão dos portos de Barlavento, as escolas procuram quem queira aprender a nadar, mas não há interessados. Na praia, as escolas de natação são escassas. Em 2019, José Ibanez, canário que vive em Cabo Verde desde 2015, criou na capital a Escola União Desportiva da Praia. Uma escola de natação mais virado para o lado competitivo, mas que trabalha com pessoas que querem aprender. Como nadador e professor de natação nas Ilhas Canárias, José Ibanez teve um choque ao chegar ao arquipélago, ao ver que o país não tinha piscinas para a prática da natação. As infraestruturas para o aprendizado das técnicas da natação são poucas, mas José Ibanez foi adaptando. É uma das dificuldades que ainda temos, é a falta de infraestrutura no país. Graças a Deus, já é uma dificuldade que estamos a solucionar, estamos a avançar cada ano mais, inclusive a níveis que eu não pensava que íbamos a ter nesse ano. Foi uma dificuldade muito grande, inclusive no início, comecei a dar aulas na praia de Quebra Canela. Hoje, a União Desportiva da Praia conta com 30 alunos no geral, dentre os quais 15 constituem a equipa da natação. A UDP já produziu muitos campeões nacionais e que já representaram Cabo Verde a nível internacional e com a conquista de medalhas. Ibanez deseja ver mais escolas em todas as ilhas. Os três campeonatos que temos participado como equipa, como União Desportiva da Praia, foi no Nacional Sénior o ano passado, o Nacional Júnior no verão, e agora, no último mês, no início de dezembro, participamos outra vez no Nacional Sénior em Fogo. Nos três campeonatos, ficamos campeões nacionais. Mas temos vontade de que as pessoas criem mais escolas, mais equipas. Por sorte, é algo que já está a aumentar. No início, não foi fácil, mas hoje, a escola consegue ter aulas regulares durante todo o ano e mantém a equipa sempre ativa. No verão, normalmente, duplicamos ou triplicamos o número de alunos que vêm aprender a nadar, tanto crianças como adultos. Normalmente, já nessa época aqui, dezembro, novembro, já a gente começa a queixar de frio. Então, normalmente, baixamos muito o número de alunos, mas desde já tem dois anos, que estamos a conseguir manter as aulas sem interrupções. Como arquipélago rodeado por mar, a modalidade prioritária deveria ser a natação em mar aberto. Contudo, o especialista explica a importância das piscinas no ensino da prática. A instabilidade do mar causa algum medo nos principiantes. A transição acaba por ser natural. O mar é um meio inestável. Ou tem ondas, ou tem correntes, o fundo também não é lixo, etc. Tem uma série de inestabilidades. Em cambio, na piscina, é um meio estável, na que a água está o mais estática possível, tem bordes onde o aluno, ou seja criança ou adulto, pode sentir mais segurança. O importante é aprender as técnicas, não só de um aro livre, crol, mas de todos os estilos na piscina, porque é mais fácil, mais simples aprender. E depois, a partir daí, quem que tem fundo, quem que tem aquela capacidade aeróbica também, vai encaminhando-se às águas abertas. Aprender a nadar deve acontecer a partir dos 3 anos de idade. A partir daqui, não há idade para se começar. Qualquer um pode aprender. Saber nadar é uma questão fundamental para qualquer pessoa, ainda mais para nós que somos ilhas, ou seja, rodeados por mar. Utilizamos muito o meio de transporte marítimo, por isso é uma questão de sobrevivência. Saber nadar reconheceu recentemente o capitão dos portos de Barlavento, Aguinaldo Lima, em declarações à imprensa.